A condenação foi divulgada ontem pelo Tribunal Popular do Júri em Caxias. O réu Renan Manuel de Souza foi condenado a 18 anos e 4 meses de prisão, acusado no envolvimento do assassinato do médico Edivaldo Feitosa Daniel Filho, ocorrido em 2012, durante um carnaval fora de época, aqui na Avenida Senador Alexandre Costa, no ano de 2012. A ação foi presidida pelo juiz de direito e presidente do Tribunal do Júri, Edmilson da Costa Fortes Lima. O julgamento iniciou às 8h30 da manhã de ontem, terça-feira. Renan foi condenado por homicídio duplamente qualificado. O regime da pena deverá ser inicialmente fechado. O médico Edivaldo Feitosa Daniel Filho foi morto aos 29 anos a golpes de faca em junho de 2012. Segundo a Polícia Civil, o médico teria se envolvido em uma discussão no corredor da folia e após um desentendimento com dois homens, Edivaldo foi esfaqueado nas costas e no abdômen. A vítima ainda foi encaminhada para o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Cláudia, foram essas as informações. Com a imagem de Carlos Sérgio, Jardel Meida para a TV Guanaré.